Oi, galerinha! Oi, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E aí, vocês estão preparados para a nossa atividade de hoje? Estão! Então, vamos lá! Só que antes, vamos cantar umas musiquinhas que vocês amam cantar, né? Então, vamos lá! Vamos lá! Vocês estão felizes? Estão aí com a mamãe e com o papai? Fala aí, hein? Põe o corpinho aí para dançar! Se você está contente, bota os pés! Se você está contente, bota os pés! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bota os pés! Se você está contente, grita e viva! Viva! Se você está contente, grita e viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, grita e viva! Viva! Se você está contente, bota os pés! Se você está contente, bota os pés! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bota os pés! Se você está contente, bota os pés! Se você está contente, bota os pés! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente que você está contente, bota os pés! Mas a próxima é a Dona Aranha! A Dona Aranha subiu pela parede E a sua chuva ia derrubar Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua subindo A Dona Aranha nunca desiste, pois não? A Dona Aranha subiu pela parede Vem a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua subindo E aí, gostaram da musiquinha da Dona Aranha? Sim, olha que linda a Dona Aranha Subindo pela parede Tchau, Dona Aranha! E da musiquinha, vocês estão contente? Vocês estão felizes? Êêêêê, que legal! Hoje eu trouxe uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa junto com a mamãe e com o papai Mamãe, essa atividade é legal fazer ela no cadeirão Um lugar que a criança fique sentada e prestando atenção, tá bom? Vamos precisar de uma bacia que eu sei que você tem aí na sua casa Vamos colocar água Mas você vai falar Nossa, tia Val, mas está frio para deixar a criança pegar na água Pode dar uma amornadinha na água Se não quiser fazer também com a água vocês podem fazer com farinha de trigo Eu separei alguns brinquedos que as crianças brincam aqui na escola mas vocês separem na casa de vocês os brinquedos que eles têm Coloca vários brinquedinhos Como que chama essa atividade? Pescando com a peneira Aí você faz o primeiro para a criança ver, mamãe ou papai Peguei um Peguei a bolinha E vai falando dos brinquedos Aí você faz a primeira vez Deixa a criança ver e ele vai repetir a brincadeira Isso se chama Pescando com a peneira São materiais que vocês têm aí na casa de vocês Tá bom? Fica a dica E eu desejo para vocês uma ótima semana Beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau